Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui pra mais um vídeo de provando looks. Vocês não reparem que a nossa cara no começo desse vídeo já tá meio acabada, mas estamos exaustas. E é que é final do dia já, ao contrário do que a gente geralmente grava no começo do dia. E eu tô super esquisita com rinite, né? Eu tô com o olho inchado, tô meio... Mas vocês relevem, vocês fazem os looks. É, vamos focar nos looks. Hoje a gente vai numa loja que vocês sempre pedem pra gente ir, que é a Marisa. E o legal é que a Marisa vende online. Então os links das peças vão estar aqui nos blocos de informações. E acabou de chegar a coleção nova. Ou seja... A gente passou na vitrine e viu que tem toda a coleção nova. Tem bastante cobra pelo que tá vendo, jeans. Animal screen de jeans. Eu acho que tá bem legal. Eu acho também. Então a gente vai provar a coleção então da Marisa. E se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever no canal e também aproveita pra seguir a gente no Instagram, que a gente mostra tudo por lá, quando a gente grava, o que vai no ar, quando. Aí vocês acompanham também. Por favor. Então vamos lá. Bom, a gente tá com o nosso primeiro look. Cobras. Esse vestido de cobra, que é um vestido bem justinho, né? Meio tubinho assim, né? Ele é bem bonito. Ele tem uma abertura aqui, ó. Ah, é verdade. Eu não tinha visto essa abertura. Bem fofinha. Uhum. Ah, e ele faz, que agora a gente vai mostrar, né? Aham. Pode virar mais. Ele é assim. É, ele tem a salsinha bem cruzada, fininha. Só que o da Pri, ele tá com uma alça muito curta. A gente vai mostrar. Eu tô com o Gegê. Ele tá ótimo. Só que aqui no peito, ó, tá sobrando. E dá pra perceber que tá mais pra cima em vocês do que em mim. Ele tá, tá feio o decote. É. Ele tá bem pra cima. Ele tinha que ter um decote aqui, né? E aí, ó, a Ana vai mostrar pra vocês. É, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá, tipo, muito apertado. Não dá pra puxar mais pra baixo. E ali tá sobrando. Tá sobrando. Então, não sei se é esse vestido só ou se são todos os Gegê, que tá meio esquisito. Tá meio esquisito. E de resto, ele vestiu bem, né? Uhum. Vestiu ótimo. Só que, olha como tá aqui em cima, o decote tinha que ser aqui embaixo, né? Sim. Meio esquisito. Eu tô com o Gegê e você tá... Com o Pepe, porque não tem Pepe nessa loja, gente. Não tem Pepe. Mas ficou bom, Pepe. Mas o Pepe ficou ótimo pra você? Ficou ótimo, sim. Talvez o Pepe você fosse sentir isso aqui, ó, que eu tô sentindo. Pode ser. Ou ele fosse ficar mais justo atrás, não sei. Atrás ele fica bem bonito, né? Fica. Isso aí. Ó, agora, gente, a mesma estampa do vestido, né? Sim. Essa estampinha de onça. Eu achei muito fofa essa blusinha. Tá bem fofinha. Ela tem essa alça mais larinha. Eu gostei disso. É, ela tá bem bonitinha. Ela é mais soltinha. E ela é um tecido bem gostoso, né? Eu também achei bem gostosinho. É um tecido gostosinho. A minha é 44. Ela tá exatamente o tamanho do meu peito. Se alguém tiver mais peito que eu, vai ter que ser a 46. A minha tá 38. E eu vou falar... Ficou boa, né? Que essa calça também... Eu tô achando as coisas bem pequenas. A modelagem, né? Porque a gente é 36. E aqui, por exemplo, o P, o 38, tá dando certo. Essa calça não chique, ficou perfeita. Ela ficou até... Não, ficou perfeita. E ela é 38. Ficou perfeita. A minha... Ah, ela é P. A minha é a GG. E eu achei que ficou perfeita. É que eu acho que esse tipo de calça não valoriza o meu corpo. Meu, eu amei. Eu achei que ficou lindo você. Então... Ficou lindo, muito chique. É, ficou chique. Mas eu acho que essa calça não é o meu tipo preferido. Até eu comprar uma daqui a alguns meses. Eu adorei. Ficou lindo. Eu amo esse tom. Então, eu achei que esse tom combinou muito com a Cobra. E eu gostei muito dessa blusinha. Achei ela muito gostosinha. Eu adorei. Eu sairia assim. Depois eu colocava escarpão. Depois eu colocava escarpão. É. E sabe o que eu ia falar? Essa blusa, pra quem não usa sutiã, tomara que caia, eu não gosto de ficar sem sutiã, essa blusa dá pra pôr sutiã por conta da alça, né? É, ele tem que ficar certinho. Mas às vezes fica, viu? Em mim ficou justa a calça no bumbum, como sempre. Mas eu achei que ficou bonita. É, ela é meio calçulão, parece que você tá de fralda, né? Eu acho que é mais falta de costume. Mas eu achei que ficou bom também. Eu achei que ia ficar pior. É, ela é bem bonita, né? Gostei desse look. Amei, muito chique. Olha, a Guaraná tá muito feliz. Alô, por favor, quantos estão na bolsa de olores de Nova York? Eu achei que você ia perguntar quanta bolsa é de algum lugar. Pode ser, eu pego meu investimento e pego a minha Chanel nova. E você sabe que esse casaquinho é bem Chanel, né? É, é bem Chanelzinho. Esse conjuntinho de tweed, muito fofo. Meu, tô bem apaixonada. Ele é bem bonito, a saia é super alta. Super alta. A minha umbigo tá aqui, ó. Meu umbigo tá aqui. E ela é comprida, né? Ela não é curtinha, ela vai até o joelho. Ah, mas eu acho que ela é um tamanho ótimo. Eu não encurtaria essa saia. Ai, eu não encurtaria essa saia. Ai, eu amei esse detalhe de veludinho aqui do lado. Ai, veludinho, eu não tinha visto. Eu tô com a saia 46 e ela ficou bem justa em mim. Bem justa. Ficou perfeita. Ai, essa era que tinha 36, né? Ai, a gente pegou uma camisetinha pra ficar um pouco mais descolada. Uhum. Só que esse conjuntinho super dá pra trabalhar em escritório. Dá, dá pra pôr uma camisa, uma blusa de sedinha, basiquinha. Vai ficar lindo. E dá pra usar também assim, com uma camisetinha e um tênis. Um tênisinho, né? Um coturninho. Uma botinha, vai ficar super bonito. E essa camiseta eu amei ela. É legal. Eu amei. Ela tem tipo um brinco aqui, ó. Acho que a gente pode chegar até mais... Aqui, ó. Dá pra ver que ela tem o detalhe do brinco. E o tweed, ó. O tweed é um tweed bem bonito. Sim, com essa franjinha em baixo. É, essa franjinha. Ele é um tweed com tecido rico. Bem grossinho. É. Bem grosso. Bem grosso. E o casaquinho meu também é 46. Seu é 38. Eu amei o tweed. Mas ele ficou ótimo. Ficou, né? O meu também ficou. O meu tá meio grande, eu acho. Talvez eu provasse o 44, mas... Eu curto. Aham. Ah, tá. É. Eu não acho que é um look que seja a minha cara, sabe? Só se eu trabalhasse num escritório mesmo. Esse aí mesmo. Mas eu achei ele muito bonito. Também. Ainda mais que o tweed dele tá bonito, né? Branquinho e preto. Tem vários detalhes. Tem vários detalhes aqui. Na manguinha, né? Que é o... O de veludinho. Tá muito bonito esse conjunto. Adorei. Também gostei. Na verdade, o que eu mais gostei foi da... A blusa eu tô com a G. Eu peguei a G pra ficar mais certinha. Não ficar... Tão grande. Tô com a G porque eu gosto de camiseta, mas... Aham. É que pra pôr por baixo, eu acho que fica dobrando aqui. É, ó. Aí por isso que eu peguei a menor. Uhum. Mas ficou legal. Um sono linda. Fala. Olha, agora a gente fez um look que eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei. Achei ele que ficou bonito. Eu também. A gente tinha visto essa saia, a gente ficou tipo, ai, tomara que tenha essa saia. É, porque ela é muito linda, assim. Ela tem uma estampa meio de lenço que eu tô super usando. Super em alta. E ela é plissadinha. Ela tem bastante tecido, não economizaram no tecido. Eu gostei disso. Uhum. Só que assim, não economiz... Eles... Eles não só não economizaram, como abusaram. Tem muito, abusaram. Porque, gente, essa é uma dica. Se você for comprar pela internet, compre um tamanho menor. É. Aham. Você tá com qual número? Eu tô com a P e ficou bem grande. Ficou bem grande em você. E a P e tá com a GG e ficou bem grande. Eu tô com a GG e ela... Pra ela ficar firme, tinha que dar também um... Tinha que ser a AG. Entendeu? É. Aqui em mim, pra ficar firme, sabe? Porque ela é gigantesca, ó. Cabe a Natasha ali dentro. Então, você pode comprar uma numeração menor. Pode. Porque tem bastante elástico, bastante tecido, né? Você pode comprar essa blusinha que combina perfeitamente. Isso. Essa blusinha é muito fofa, né? Porque ela é meia brilhosinha. Não brilhosinha, mas o tecido dela é diferente. É. Tem uma textura... Depende da luz, parece que tem um brilho. Mas ela não tem. Uhum. Mas é só na frente. As costas dela é algodão. Uhum. Nossa, meu suti aqui tá lindo. Tudo dobrado. Mas, eu gostei dessa saia. Achei ela muito bonita. O tecido muito bonito. É um tecido... Muito chique. Parece cetim, mas não é cetim. Meu Deus. Mas ele parece, né? Ele é um tecido bem bonito. Tá chique. Tá mesmo. Eu achei que ficou super legal esse look. É um dos que eu mais gostei. E olha que nem é o meu estilo. Daqui a pouco a Priscila tá com uma saia midi por aqui. Eu já comprei uma, né? É verdade. A pessoa ainda não viu. Então me segue no Instagram pra ver o look com a saia midi. Tá aqui um lookinho polêmico. É. Não, eu torci o nariz. Tipo, falei, ai Ná, será tudo de um tom só? Aí a Pris provou e falou, ah, ficou bom. Ficou bom. É, realmente ficou bom. Eu jamais iria pensar que fosse dar certo. Mas os tons se casaram muito bem nesse look. Então, eu amo look ou que é tom sobre tom ou mesmo o tom. Que eles chamam de color block, né? Eu acho que fica muito lindo. Ficou mesmo. É. Eu achei que... Lógico, né? Fechadinho assim. Fica uma coisa mais certinha. Agora que eu vi que você fechou. Não. E ela tem um botãozinho aqui que é bonitinho. Eu não consegui fechar. Eu tô com a camisa 44 e ela tá pequena no peito. De 16, né? Tinha que ser 46. E ela é um tecido... Parece setinho esse tecido. Quer ver? Ela é bem brilhante. Ela é muito bonita essa camisa. Mas eu achei que ela é quente. Apesar de ser um tecido fino, eu acho ela muito quente. E é um tecido... Terá que ser a maior pra mim. Então, vai na sua numeração ou a maior que você usa. Olha a minha. Eu não sei que tá... 38. Ah, então. A minha 38. Ficou certinha. Tá muito apertada. É. Vai numa numeração maior. Eu acho que é mais garantido. E eu amei. E essa saia minha 46. Ela é bem bonita. Tem bastante tecido. A saia. Eu não amo tanto. Porque eu acho que esse tecido amassa muito, tá vendo? Sim. Então fica a marca aqui. E não dá pra passar coisa prissada, gente. Não. Vai ter que passar com o steamer ou secar bem retinho a saia, né? Então, eu acho que assim... É difícil. Ela tem na preta. Na preta não dá pra ver tanto o amassado. Eu acho que no... Só com o tecido da de... Que a gente provou anterior. Aham. Seria perfeita. Seria mesmo. É. Mas é. É que o tecido amassa, mas ficou bonito, né? Estamos fofas. Estamos. Achei que ficou legal. Agora a gente tá com o vestido, que é na mesma estampa daquele conjuntinho de tweed que a gente provou. Mesmo tecidinho. Uhum. Ele tem um detalhezinho aqui, ó. Que é de veludo. Com as franginhas. Com as franginhas, ó. E esse é o tweed. Ele é todo branco e preto. É um tecido bem grossinho. E ele também é compridinho, né? Ele vai até o joelho. Ele é mais comprido do que a saia. É. Ele é mais comprido do que a saia. É verdade. Todo fechado atrás. É. Todo fechado. Sim. Ele tá bem formal, esse vestido. Ele é bem bonito, mas ele tá bem formal. Ele marca um pouco a barriga, porque eu não tô com aquelas calcinhas que comprime. Mas eu acho que seja um problema. O meu eu achei que ficou um pouco grande. Porque tá vendo? Ele ficou bem encavado. Ficou mesmo. Ficou mesmo. Então, aquele é 38. Ele tá ótimo. Talvez, não tenho certeza, o 38 ficasse melhor. Mas ele é bem difícil. É. Esse meu é 46. Eu fui provar o 44 e não subiu no quadril, porque a entrada é bem pequena. A entrada tá... É, então. Enfim. Não subiu no quadril. Eu peguei o 46. E aí, ele ficou ótimo. Ele tá, tipo, perfeito. Olha o tamanho. Até se tivesse mais peito, caberia peito aqui ainda. Ele é bonito, né? Bonito. Também gostei. Agora vai começar a sessão onça. E jeans. Onça jeans e caramelo. É esse... Acho que é melhor a gente falar da jaquetinha primeiro, que a gente tira. É uma jaquetinha muito linda. Muito fofa. Ela é curtinha. Aí ela é desfiada. Desfiadinha. E vai usar muito jaquetinha curta. Muito, muito. Então, se você gosta de roupa bem marcadinha na cintura... Cara, a jaquetinha curta tá muito fofa. Eu achei a lavagem dela bonita. É bem azul, né? Ai, gostei que você abriu desse jeito. Eu deixei a minha assim. Ai, eu tenho fonequito de jaqueta... Eu não uso nada, na verdade, aqui no punho, né? Eu adorei, porque ela tem um jeans grosso. É. E eu adorei essa lavagem, que me deixa um ar meio vintage. Então, eu gostei. Sim, bem vintage. E ele destaca também, porque ele fica bem azul, né? Fica bonito. Aí, a gente pôs esse macacão, que não rolou. Ó, e você, eu achei que vestiu bem. E mim, eu não achei que... Cara, ele não tá bonito, né? Porque... Eu achei que você ficou bonito. Eu achei que ia ficar pior, na verdade. O que que eu achei? Eu tô com o G. O G, a parte de cima aqui, tá boa. Só que tem que tomar cuidado com o decote. Até bom, talvez, dê um pontinho, porque ele fica escapando toda hora. Aí, tem a alça, né? Que você regula. Isso. A regulagem. Ele é de... Tem um elastiquinho aqui. E... Ele fica soltinho. Porque eu acho que você gostou em mim. Porque eu já sou reta. Então... E o vestir... O macacão deixa a gente reta, ó. Você ficou... Primeiro que assim, o meu tá muito grande. Meu elástico tá aqui, o outro tá aqui, praticamente. Tinha que ser o PP pra você. Tinha que ser o PP, aí talvez ele ficasse mais velhinho. É, ó. Aí ele ia ficar mais bonito. Porque assim, ó. Me deixou reta. Não, deixou. Não valorizou. É, porque eu já tenho o corpo mais reto. Então, não dá tanto pra ver. Mas ele tem a modelagem grande. Então, pra você realmente teria que ser o PP, né? É que não tinha na loja. Porque quando você fez, eu não sei o que que você fez, assim, que... Tipo assim. É. É, ó. Aí ele modela o seu corpo, fica mais bonito. É, mas ele tá uma onça bonita, né? Tá diferente. Ela tem esses três... Esses riscos aqui, assim. E ele é um tecido fininho. Que eu acho que não deve esquentar. Eu não achei muito fino, não. Ah, eu não achei ele grosso também. É um tecido... É, ele não é dos mais finos, mas eu achei ele fresco. Achei que ele deve ser fresquinho. Não deve ser quente, não. Bonito, né? Uhum. Não, primeiro eu vou mostrar como deveria ser. Ah, como deveria ser. Uhum. Que bonzinha na minha cintura. Como é. Ela ficou enorme. Muito grande, é 36. Eu acho. Aham. É, 36. É, 36. Tá muito grande, muito grande. Então, a minha também tá meio grande. Tá vendo que ela... Tipo, ela tá boa, mas assim, ela não tá firme e... Gente, olha a diferença de comprimento. Sim. É muito grande. Muita diferença. Assim, por um... Eu não sei se é bom ou se é ruim. Na verdade, eles mudarem as alturas. Nossa, mas eu acho que eu nunca vi uma diferença tão grande de altura. Eu achei que em mim ficou horrorosa essa saia. Eu não gostei, não valorizou. E ela é comprida, ela ficou feia. Em mim, se ela ficasse certa, eu ia amar essa saia assim. Aham. Só que ela ia ter que ser muito menor. Tipo, 34. Então, a minha, pra eu ficar bem na cintura, ela sobra aqui, ó. Teria que ser, talvez, a menor. Ela tem frente com um botão a menos. Então, é. E aí, a gente pôs com essa camisa jeans, que é um azul também, super azul, né? Sim. Tá caindo. Eu acho que combinou muito com o caramelo. Muito. Eu também acho que combina. Que é uma combinação linda. E ela tem esse detalhezinho de... Acho que é mais fácil... É. Ela tem esse detalhezinho de botãozinho. E ela tá muito bonita, essa camisa. Tá. Essa camisa, eu tô na 46, ela ficou perfeita. Eu tô na 38. 38. É, ela é meio... As camisas tão meio apertadinhas aqui, né? Eu achei a camisa linda, mas essa saia... Nossa, eu achei ela muito esquisita. Tinha muito esquisito. Eu adorei se ela tivesse servido certo. Mas como não tinha... É que não deu nem em mim, nem em você a saia, né? Não... Ó, ficou tudo esquisito. Até a camisa aqui tá esquisita, ó. Nossa, ficou muito esquisito. Ai, tá grande. Ui. Tá nua. Meu Deus, vou ficar nua aqui. Agora a gente tá de onça de novo. Que é a mesma estampa do macacão, né? Sim. Exatamente. Mesmo tecido. Essa é uma croppedzinha, que ela tem esse cru... cruza, né? Aham. Meio envelope assim, né? Isso, envelope. Só que eu achei que, por exemplo, eu tô com a GG, poderia ter sido a G, porque a gente teve que apertar bem aqui. Sim. E ficou meio sobrando. Tipo, um tecido meio esquisito aqui, sabe? É, então você pode pegar um menorzinho, porque a forma é grande dele. É. E aí a gente pôs essa calça flare, que a cintura dela não é alta, como eu gostaria que fosse. É. Ela cobre exatamente o meu umbigo, mas... É, o meu também, ó. Olha o meu umbiguinho aqui, ó. Olha o meu umbiguinho aqui. Mas ela fica, tipo, o umbigo fica parecendo o começo. E ela fica, ó. Ela ficou meio assim. A Amy também. Bem pouquinho. Acho que não dá... É, ó. Bem boa. Dá até pra ver minha calcinha. E ela marca. Ela não cobre minha bunda inteira, tá vendo? Nossa, eu não tô filmando nada. É... Ela marca a alma, né? Mas, assim, é que ela é uma calça clara. Tipo... Não, mas não por marca. Eu acho que ela marca... Então. Ela marca aqui, mas eu achei que ela marca aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma dobrinha aqui, uma aqui. Eu achei que ela marca. Dá pra ver que ela marca celulite, ó, na perna. É que eu acho que você não tem, mas eu tenho celulite aqui, ó. Não, mas em mim dá pra ver. Ela marca as irregularidades da pele. É, assim... Se você não se incomodar, ela tem a cor bonita. É. A cor é muito bonita. Achei muito fofo esses roupinhos aqui. Também achei. Ela é flare, né? É, e a barra não é tão comprida. Então, meninas, ela fica meio curta. É, não é comprida, mas ela também não é curta. É. Ela não é tão longa a coisa, a barra. Também, tipo, a gente ficaria boa. Aham, aham. Pra usar com salto. É. É, mas eu acho que eu gostaria que ela fosse mais alta. Eu também. Uns dois dedinhos já estaria feliz que fosse mais alta, né? É, essas nossas considerações. Nossa, na câmera ele marca pra caramba. Gente, fica horrível assistindo a câmera. Ele é maravilhoso. Olha pra gente. Na... Então, mas sabe por quê? É que a câmera ajusta sozinha, então ela tira um pouco da sombra que a gente vê ao vivo. Ele não tá assim pessoalmente. Pessoalmente ele tá muito bonito. Ele tá lindo pessoalmente. Ele tá, mas olha na câmera. Cara, tá horrível na câmera. Tá horrível. Acreditem na gente. Uhum. Ele é bonito. Ele é meio de veludinho. Ele é de veludinho com essas aplicações. Sabe o que elas parecem? Aquelas colas... De... De glitter. De glitter. É. Teve uma época que tava super na moda esse... Coisas com essa aplicação. Aham. Não lembro o nome. É, ele é bem bonito. Talvez se a gente chegar perto ele não marque tanto. Tá marcando. Não, ele... Ah, mas ó, dá pra ver que é o tom preto. Que antes o preto tava bem esquisito. Tava um preto meio cinza. Olha. E as costas dele tem um decotinho, né? Atrás. É, ó. Um decotinho em U. Ele ficou grande em mim, mas eu gostei do ombro ter ficado caído. Do ombro caído, né? Eu achei que ficou legal. Você tá com o P? Tô com o P. Uhum. O P ficaria mais justo, mas eu gostei dele assim. Eu achei que o P vestiu e vestiu super bem. Ele não tá com cara de grande. Ficou bom. Eu também. Ficou um decote meio canoa aqui, né? Eu não tô dando nada pra esse vestido. Eu também não. Eu também não. É, eu gostei dele. Eu tô com o GG. Achei que ficou ótimo o tamanho. Na câmera ele tá marcando, mas de novo, ao vivo, ele não tá marcando. Ele tá muito bonito. Se você quiser, você pode mandar encurtar. A gente tá, talvez, parando com essa mania de querer encurtar todas as roupas. Foi efeito do vídeo do vestido de noite. Pode ser. E eu deixei a manguinha assim pra cima, né? Ah, ficou fofa. Eu nunca... Gente, conta a vocês. Se vocês usam a manga comprida, a manga comprida. Eu não uso nenhuma. Nem no frio pra caramba. Eu não uso. Então, eu não uso. Mas bonito, né? Achei ele muito bonito. Ele bonito e chique-chique. Também achei. Gostei. Bom, saímos da Marisa e estamos chocadas. Olha, a gente acabou de toda uma surpresa. Tem muita coisa linda, tanto é que vale um segundo vídeo, com certeza. Vale. Porque a gente só viu metade da loja. A outra metade a gente nem conseguiu ir, porque tem muita coisa legal. Vocês falaram mesmo que a coleção de inverno tava legal e, realmente, tá mesmo. Tá demais. Tá. Muita coisa legal. É... O look que eu mais gostei foi aquela saia de lenço. Você acredita? Ai, ficou lindo. A saia de lenço. E eu gostei do macacão de onça com a jaquetinha curta jeans. Eu achei que ficou bom também. Eu amei o conjuntinho de tweed. Ai, com certeza. Eu achei que ficou muito linda. Aquela saia. Ficou. Ela não dá pra reclamar que eu queria que fosse mais alta. Porque se ela batesse no meu queixo. É verdade. Ela é super alta. Ela é muito alta. Tava bonita. Tava bonita. Eu gostei bem. Ficamos bem surpresas, viu? E conta pra gente se vocês querem um segundo vídeo, que aí a gente prova o restante da coleção de inverno também. Isso. E é isso. Lembrando que os links estão aqui na descrição. Se você é novo por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Siga a gente também no Instagram, que a gente sempre posta tudo por lá. E é isso, né? Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau.